O meu mundo ficou mais bonito Quando você chegou E o que eu quero é ter-te aqui comigo Olá família, Flávio Lisboa na casa Estou aqui no aeroporto de Climane Já de partida para Maputo Vamos para o reality show Da Mega TV, fica em casa Só pela última vez queria passar para pedir E pedir, pedir para que continuem votando em mim Continuem apoiando Brevemente os códigos serão disponibilizados Para a votação E a votação vai durar De semana em semana Cada semana vai ser zerada E terão que votar novamente Então família, conto convosco para votar Para levar uma zambésia para cima Olá e 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 olá Obrigado.